No dia 2 de fevereiro, um homem de 35 anos foi morto a facadas no bairro Morumbi. O SAMU foi chamado para prestar socorro, mas a vítima já estava sem vida. O delegado adjunto da 5ª SDP, Éder de Oliveira, detalha o processo, desde o depoimento da testemunha até a identificação do autor do crime. No momento inicial, já colhemos informações junto com a nossa cor-irmã, a polícia militar, de suspeita em relação a um determinado indivíduo. Na ocasião, foi identificada uma testemunha ocular, que teria testemunhado uma briga entre os envolvidos ali, o autor e a vítima, um dia antes. Nós seguimos em diligência localizar esse indivíduo e conduzi-lo até a delegacia. Ele prestou depoimento formal aqui conosco, foi instaurado um inquérito policial e nessa mesma circunstância chegou ao conhecimento da Polícia Civil um incêndio ocorrido na casa dele. Outra equipe esteve no local e lá, populares teriam dito que visualizaram esse indivíduo minutos antes da casa ser incendiada. Então foi instaurado um inquérito policial também para apurar o incêndio, mas todas essas informações foram reunidas no caderno investigativo do homicídio. Representamos pela prisão preventiva do suspeito, que foi devidamente reconhecido pela testemunha ocular. Após parecer favorável do Ministério Público, foi expedido o decreto de prisão. Assim que o decreto foi expedido, saímos em diligência em sentido de cumprir, dar fiel cumprimento a esse mandado. Compartilhamos as informações com a Polícia Militar, que logrou êxito na tarde de hoje em prender esse indivíduo ali no bairro Fraron. A prisão do responsável pelo crime foi efetuada pela Polícia Militar por volta da uma e meia da tarde desta sexta-feira. O capitão Benjamin descreve o processo de localização e captura do autor do delito. Hoje a nossa equipe de rádio patrulha, realizando diligências nas proximidades do antigo posto da Polícia Rodoviária, próximo ali ao Estádio Pioneiros, recebeu informação que esse indivíduo havia transitado pelaquela localidade, e ali possui também um posto de combustíveis naquela região. Em razão dessas diligências, recebemos a informação novamente de um possível paradeiro desse indivíduo, onde ele teria sido avistado circulando ali na região. E também por conhecimento dos policiais em realizarem abordagens aqui constantes na cidade, a ciência, a informação de algumas residências abandonadas. E próximo a esse local existe uma residência abandonada, e nesse local então foi constatada a presença desse cidadão, foi dada então a voz de prisão e o cumprimento do mandado. Ainda durante a coletiva, o delegado falou sobre a possível motivação do crime. São dois indivíduos ali, usuários de droga, todos eles têm diversas passagens pela polícia, já foram presos, e um dia antes de fato chegou ao conhecimento das equipes policiais que eles teriam tido uma briga um dia antes, e um teria jurado o outro de morte. No dia do fato, eles se encontraram ali na travessa Itu, no bairro Morumbi, e nessa ocasião eles estavam portando uma arma de fogo, o suspeito, e ele acabou desferindo um golpe na região do tórax da vítima, que veio a óbito no local. Então, procede essa informação, que teria sido um homicídio ocorrido num ambiente ali que é conhecido pelo tráfico de drogas, envolvendo então o consumo de drogas, e uma rixa entre duas pessoas que acabou terminando nessa tragédia.